É o Campeonato Estadual de Fanfarras e Bandas de São Paulo, realização Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista e Iossifabã. A Associação Paulista de Fanfarras e Bandas tem como patrocinadores, Filarmonia, Veril e Instrumentos Musicais, Ravel Uniformes, Carlão Corres, Paneta Bandas e Roriz e Instrumentos Musicais. Na pista, vinda da cidade de Guarimba, sob regência do maestro Michael Taveira. Ordem de apresentação é aberto. Banda Marcial Municipal de Guarimba em julgamento. A Associação Paulista de Fanfarras e Bandas e Roriz e Instrumentos Musicais. A Associação Paulista de Fanfarras e Roriz e Instrumentos Musicais. A Associação Paulists de Fanfarras e Bandas. Aplausos 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 Obrigado.